Olá, tudo bem? Eu sou a Denise e hoje eu vou apresentar para vocês uma história cheinha de bicho. Se chama Limeriques do Bip de Apaixonado, da Tatiana Belic. Eu sei que tu gostas de bicho, lhe dá seu carinho e capricho. Mas por que? Ai de mim, que me tratas assim? Que tal se eu fosse um bicho? Quisera eu ser um peixe, um dourado, só para por ti ser pescado. De anzol no nariz, um peixe feliz, quisera eu ser um peixe, um dourado. Quisera eu ser um grande cão, só para lamber tua mão. Na tua companhia, latir de alegria, quisera eu ser um grande cão. Quisera eu ser um golfinho, sorrir para ti com carinho. Seguir te nadando e te acompanhando, quisera eu ser um golfinho. Quisera eu ser um leão zangado, só para por ti ser domado. Humilde e contente, qual gato obediente? Quisera eu ser um leão zangado. Quisera eu ser um elefante, para ser seu amigo gigante. Às vezes tisudo, mas nunca trombudo. Quisera eu ser um elefante. Quisera eu ser um crocodilo, mostrar-te as belezas do nilo. Prometo comigo, não corres perigo, quisera eu ser um crocodilo. Quisera eu ser um lobo feroz, fazer-te ouvir minha voz. Uivo lamentoso, de ti tão saudoso, quisera eu ser um lobo feroz. Quisera eu ser um par do urso, fazer-te amoroso discurso. Chegar para sua paz e te dar um abraço, abraço amoroso de urso. Quisera eu ser um macaco, macaco do balacubaco. Para te divertir, para te fazer rir, macaco do balacubaco. Quisera eu ser um ornitorrinco. Um bicho que vale por cinco. Para tu escolheres qual deles prefere e quiser eu ser ornitorrinco. Mas eu sou o que sou. Eu sou um bip de humano, enfim. Tenta me aceitar e deixa eu te amar. Mesmo tal como sou, dize sim. Tchau, tchau.